Pronto, já chegamos em casa, né? Chegamos, é... narrado no pau, né? Como diz assim. Já fomos direto comer, gente, porque já tava tarde, né? E aí, pensa o estrago que foi feito no supermercado, né? Quando a gente vai com fome, o estrago é maior, né? Na verdade, a gente foi sem fome, por isso que a gente não comeu. Porque a comida já tava pronta, só que aí ninguém tava com fome. Chegou lá no mercado, assim, já fizemos a festa por lá. Mas tá bom. A nariz, ó, já tá ali. Nem terminamos de comer direito, ele já tá ali lavando a louça. Mas agora, olha só, colocamos tudo aqui pro chão afora. Mostrar, virar a câmera. Colocamos algumas coisas aqui no chão, outras em cima da mesa. Pra cá também tem coisas, ó. Agora, vamos tirar tudo das sacolas, né? Colocar tudo por aqui. Vou mostrar tudo pra vocês, que teve coisa que eu nem gravei pegando, porque, né? É, muita, assim, muita correria. E vai chegando no final da compra, a gente já vai dando aquele desânimo, né? Comentem aí se vocês também são assim. Vai toda animada. Quando vai chegando pro final, já tá, assim, acabada, doida pra voltar pra casa. Vamos tirar agora tudo daqui. Bom, já estou com blusa de frio, né? Porque lá, aquela hora que eu mostrei pra vocês, pensa no calor, tava um mormaço. Aí cheguei aqui em casa, que nem é tão longe assim, meio já nubladinho, sem sol, sem nada, e friozinho. Pronto, já peguei a blusa que eu tinha levado pra vestir lá e vesti aqui, pra poder animar a organizar tudo agora, né? Porque se não, meu filho, dá vontade já de pegar uma cobertinha e entrar pra debaixo dela. Mas, não podemos, né? Vamos primeiro guardar tudo aqui, as nossas comprinhas, ser grata sempre, né? Quando eu falo pra vocês, depois sim, é a hora do descanso. Vamos lá, vamos lá. Bom, já vou começar mostrando pra vocês, esses aqui, ó. A gente compra assim, ó, em pedaço inteiro. Porque o marido, gente, ele prefere, a gente, na verdade, né? Prefere que ele corta, porque a gente corta do jeito que a gente quer, né? Então, geralmente, a gente pede assim mesmo, inteiro, tá vendo? Aí, ele vai separar o que é bife, que é esse aqui, é pra bife. Esse é pra cozinhar. Aí, tem fígado de boi, ó, já vou mostrar o que aqui, ó. Pegamos de carne, foi esse filé de tilápia, tem 800 gramas. E pegamos esse aqui, ó, de frango, né? É filézinho, aquele que vem dentro do peito. Também é um pacote com... Ah, não lembro quantos quilos. Quantos quilos é ótimo, né? Só um quilo, na verdade. Aí, aqui, tem uma carne pra cozinhar. Pra cozinhar, amor? Uhum. Carne pra cozinhar. Ele vai cortar nos tamanhos certinhos. Aí, pegamos também salsicha, olha. E essa aqui é pra bife, é contra filé, fazer bife. Linguiça também, essa de gominho mesmo, a gente faz de várias maneiras, né? Já mostrei pra vocês aqui. Aí, aqui, é fígado de boi. A gente adora também acebolado. Ó, tá bem bonito. Aí, ele vai fazer também de bife. Aí, eu já separo tudo nas porçõezinhas, a quantidade de fazer. E pronto. Então, de carne, a gente pegou esse daqui. E aqui também, a gente pegou frango. Ó, pegamos três frangos que estão aqui, que são congelados, né? E, peguei também essa daqui, ó. A lasainha da Seara. De carne, acho que basicamente foi isso. Agora, pra cá, vou começar já por aqui, olha. Ao invés de pegar aquele outro paninho lá que eu tinha mostrado pra vocês. Peguei esse aqui com quatro, olha. Ficou bem mais em conta. Aí, o marido falou, ó, leva esse. Que é, tipo assim, são paninhos, né? De limpeza. Então, assim, dura muito tempo. Pode pôr na cozinha. Pode usar como eu uso pra limpar as coisas. Esse paninho é muito bom. Aí, aqui, peguei esse aqui, ó. Esse papel toalha. Papel higiênico. Peguei esse. Pacotão, assim, com doze. Que dura um tempão. Então, isso daí já é coisa assim. Aí, pegamos também refrigerante. Acho que foram só três, né, amor? Pegamos só três refrigerantes, assim, ó. Tem muita acerola, muito limão aí. Isso. Da casa, né? Aham. Porque tem muita acerola, muito limão. A gente tem feito muito suco, né? Aí, só pra ter mesmo, né? Pra uma emergência. Aí, peguei essa daqui, ó. Pensa, gente. Mas acontece que esse povo também, eu tava pensando, né? Eles são bem estrategistas. Olha essa embalagem, que linda. E aí, era uma água tônica. Eu sempre ouvi falar. Nunca tinha tomado. Então, peguei pra experimentar. Pensa. Ai, ai. Depois eu conto pra vocês o que eu achei. Mas, né? Não tem a menor ideia de que gosto tem. Aí, peguei sabão, ó. Pra lavar a louça. Pegamos também essa cervejinha aqui, ó. Que é cerveja... Moussibir. Preta, é. Moussibir. Aí, peguei esse aqui também de suco, ó. Pra ver se Rian toma de manhã, né? Antes de sair pra escola, que é bom. Então, pegamos essa garrafa de vinho aqui. Olha, vinho suave. É... Eu gosto, sabe? Não é todo dia, né? Principalmente agora tá calor. Mas, de vez em quando, eu gosto de tomar um copinho. E pra... Como é que é? Completar. A gente também viu esse aqui, olha. Olha a cor. A embalagem também atrai, né? Aí, eu falei, amor. Vamos levar pra gente experimentar também. Esse aqui, nós nunca tínhamos visto. Será que vai... É, pelo menos a garrafa, né? Que eu já queria experimentar. Mas, você vê, tem, né? Dá um chão. Dá um destaque. Né? Porque eu queria experimentar logo, até chegar o Natal. Não é? Pra cimentar, aí guardar a garrafa. Né? Guardar só a garrafa pra poder pôr na mesa de Natal. É, a gente toma super devagar. Com certeza, ano que vem, ainda tem aqui ainda. E aqui, olha. Peguei esse daqui, né? Da Uau. Álcool. É... Veja. Shampoo. Ó, esse pote aqui da seda. É... Como é que chama? Detergente. Peguei só quatro, assim, ó. Da marca do supermercado. Peguei esse transparente. E o amarelinho. O sabão em pó. Tixa. Esse aqui, ó. Que é amaciante. Da IP. Da IP. Deixa eu ver se é da IP mesmo. Não, dá Uau. Puxa. Né? Esse aqui, ó. Dá Uau. Esse energético aqui, né? Que a gente sempre compra. Né? Cisma. É... Inseticida. Pra jogar. Pra espantar. Mosca. É... Às vezes também no fim do dia. Dá pernilongo. Eu jogo. Porque, gente, né? Infelizmente, nesse período de chuva. Esses insetos, assim, são terríveis. Aí, dependendo da situação, né? Você burrifa um pouquinho assim, ó. Sai do ambiente e larga lá. Peguei água sanitária também. Peguei esse pote aqui, ó. Da marca do supermercado também. De higiene pessoal. Na verdade, de higiene pessoal, ó. Peguei sabonete. É Albany? Ou é Albany? Não sei. É Albany. É... Peguei cinco, ó. Quatro. Aí, peguei esses aqui. Da marca do supermercado. Não sei que cheiro tem. Né? Tipo assim, não dá pra sentir. Porque tá bem vedadinho. Mas, vou ver se for bom, né? É mais uma opção. Porque hoje, por exemplo, não tinha o Lux. Que eu sempre compro. Não tinha o Grande. E o Grande é bem melhor, né? A gente põe no banheiro. Dura um pouquinho. Peguei vela. Fósforo, assim, ó. É... Bombril. Pasta de dente, ó. Quatro. Também é outra coisa que dura bastante. É... Esse aqui, enxaguante bucal. Algodão. O pacote. Ovos vermelhos. Peguei... Pegamos esses ovos aqui. Já tem um pouco de ovo, mas é branco. Eu uso mais o ovo branco pra fazer as coisinhas gostosas, né? Larbolo, pão. E olha, pegamos esse aqui. Tava com tamanho de ovo. Porque o ovo branco tá... Minúsculo. Muito pequenininho. Mas, enfim. Pegamos esse vermelho aqui. Fazia tempo também que a gente não comprava desse, ó. Sal. Massa pra bolo. Na verdade, é bolo de milho e bolo de fubá, né? Vocês sabem. Então, já peguei esses dois aqui. Papel alumínio. Esse é papel filme. Creme de leite. Peguei logo assim, ó. Porque, não sei, né? Talvez eu nem... Se eu for fazer alguma coisa pro final do ano. Alguma sobremesa, alguma coisa assim. A gente já usa, né? Aqui também peguei macarrão. Parafuso. Só peguei parafuso porque tem espaguete. E tem aquele ninho também ainda aqui na dispensa. Ó. Peguei um da malha e um da marca do supermercado também. Aí peguei pão, ó. Pão de forma. E essa bisnaguinha aqui. Essa rosquinha aqui, ó. De coco. Eu sempre compro. Aí peguei também assim, ó. Vamos ver se Rian gosta. Eu queria ter pego... Esses aqui, ó. Que ele gostou da outra vez. Que é de presunto e queijo. Sei lá, gente. Tinha uns sabores que eu comprei da outra vez. Com esse recheio assim. Só que, por incrível que pareça, esse aqui eu nunca tinha visto. Hoje eu vi esse lá de chocolate. Ele gosta mais de salgado, né? Mas depois eu vou em outro supermercado. Não tem pra achar. E peguei esse daqui também. Que dá pra fazer sobremesa, né? Final de ano. Não sei ainda o que vou fazer. Mas dá pra fazer. O palmito. Pó de café. Ó. Peguei logo dois. Esse aqui agora. Tá com preço muito melhor do que o Três Corações, né? Eu sempre revezei. Pegavam Três Corações e um desse. Mas agora, ó. Fiquei só nesse mesmo. É uma delícia, né? Ainda bem. Porque o Três Corações tá assim. Uns dois, três reais mais caro que esse. Então, assim. É, né? Faz a diferença. Aí não resisti. Peguei esse aqui, ó. É um chocotone, né? E esse biscoitinho aqui também de manzena. Que é da Balduco. Aí pra cá, ó. Peguei Yakult, assim. Esse leitinho fermentado. E o iogurte. Aí peguei, assim, ó. Até tem, acho que dois ou três ali. Mas eu peguei mais. Porque eu falei, né? Não sei ainda o que eu vou fazer. Mas também não estraga, né? Peguei dois desse da Piracanjuba. De leite condensado. Esse daqui, ó. Que é requeijão. Né? Requeijão cremoso. Esse demora mais pra estragar do que o de pote. Por isso que eu peguei esse. É, esse pedaço de mussarela. Né? Pra se eu precisar fazer alguma coisa. Eu deixo congelado, gente. Porque tem queijo ali na geladeira que a gente tá comendo. Então, deixo congelado. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu tiro do congelador pra fazer. É, manteiga. Essa manteiga é uma delícia. E uma margarina também. Vinagre de álcool normal. Peguei duas azeitonas assim, ó. Também, provavelmente, essa compra, assim, grande, é a última do ano. Já estamos, né? Meados de novembro. Provavelmente, esse tipo de compra eu não faço mais esse ano. Então, já pegamos assim, ó. Peguei duas dessa daqui. Aí, o molho shoyu, peguei esse aqui, ó. Nunca tinha comprado essa marca. Mas não tinha o outro que eu compro, que acho que é da Pirata, que eu falei lá pra vocês. Só tinha o molho inglês. Eu confesso que eu não gosto muito. Prefiro o shoyu. Aí, beleza. Peguei também batata palha. Esses aqui, ó. De queijo ralado, parmesão. Peguei três. Aqui, peguei também esses assim, ó. Tá vendo? Essas besteirinhas. Que é tudo salgado. Porque ele prefere coisa salgada. Falei, vai que come, né? Eu já falei pra vocês o quanto é chato. Então, a gente tem que tentar. Ah, esqueci também de pegar. Foi a manga. Aí, peguei também beterraba, batatinha, maçã e chuchu. Ó. Peguei dois chuchuzinhos. Tomate. O tomate tava mole, sabe? Então, peguei só os que eu achei mais firmezinhos. Peguei só três. Cenoura. Laranja tava bonita hoje. Mas, como só eu chuchu laranja aqui, né? Peguei só quatro. Um feijão só. Tem feijão ainda na dispensa. Quatro desse aqui, ó. Pedileta. Porque não tinha quero, né? Peguei esse mesmo. De molho de tomate. Aí, pra cá também, olha. Pegamos esses miojos aqui. Da Nissin. Dois desse, que é de bacon. De carne de galinha. Tem ali na dispensa também. Peguei esse, ó. Pra pôr no feijãozinho. Fica uma delícia. E também peguei, olha. Esse chocolate, que aliás, já tô, assim, salivando pra comer. Comer agora, depois do almoço, né? Acabamos de almoçar. E uma bala fina também pro Rian. O prejú, né? E leite. Pegamos também, assim, a caixa, ó. Ixi, agora esquece. Meados lá pra próxima compra grande, que eu vou comprar leite de novo. Então, pegamos uma caixa, assim, que dura muito tempo. Agora, vamos pegar tudo. Muita coisa aqui. Eu gosto de lavar. Só que meu marido tá lá na cozinha, é, preparando a carne. Então, não sei. Vou limpar a maioria, eu acho. Jogar álcool, né? Passar um paninho. Porque meu marido tá aqui, olha. É, separando, tá vendo? Cortando tudo, separando. Vamos embalar tudo nos pacotinhos, assim, ó. A gente tem essas embalagens de guardar carne no freezer. E separar tudo, guardar as quantidades certinhas que a gente faz todos os dias. E pronto. Então, bora limpar com álcool mesmo. A maioria das coisas. Esse só é menorzinho, olha. Do que o rosa, né? Aquele outro que eu tinha mostrado pra vocês. Mas é bom também, né? Que você limpa ali rapidinho, põe pra lavar. Agora eu vou espirrar, ó. Já até peguei esse. Jogar o álcool e já vou secando com esse mesmo. Vou colocando tudo ali no chão, né? Perto da dispensa. Depois só organizar dentro da dispensa. Aproveitar pra dar uma ajeitada, né? Na dispensa. Ah, tinha batata palha. Não tinha visto. Mas tá bom. Não tinha visto. Aprende pra dar uma ajeitada, né? Não tinha visto. Não tem visto. lernen, né? Música Tchau. Tchau. Prontinho, gente, ó. Tudo separadinho assim, tá vendo? Linguiça, o fígado, tá vendo? Esse fígado da cebolada, uma delícia. A carne pra cozinhar. Essas duas. Bife, ó. Tudo assim, tá vendo? As quantidades certinhas que eu já tiro, faz e pronto. E acabou. E aqui as salsichas, ó. Agora eu vou organizar tudo lá no freezer. Debaixo, porque aqui essa geladeira prefiro não entupir tanto, porque senão depois, na hora que a gente vai tirar os trem, fica caindo tudo na cabeça da gente, né? Então guardo lá no freezer. E esses aqui, olha, esses pra lavar. Esses aqui também, ó. Minha mãe já tá até aqui lavando. Porque já terminou com a carne, já pegou tudo isso aqui pra lavar. Lavar tudo e colocar pra escorrer pra depois guardar. I'm walking alone in the streets of Emotor. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Eu esqueci também de mostrar que a gente comprou essa daqui, ó. Essa com marca do supermercado. Essa daqui é mais pra varrer o terreiro mesmo. Porque, né? De vez em quando a gente precisa varrer essa parte de cá, ó. Tá vendo? Às vezes cai muita folha, muita coisa assim. Então, peguei essa mais pra isso. Pra lavar, pra varrer essa parte. E pegamos também o rodo. Meu marido olhou lá. É, que tinha o cabo, né? Só que a gente não conseguiu achar o... O preço do cabo. Porque é o cabo só o cabo. Aí eu falei, amor, pode pegar? Porque depois se a gente compra o cabo, eu pego aquele outro, né? Que ele tá ótimo. Só quebrou mesmo o cabo. E aí a gente leva ele lá pra roça, né? Que lá também eu tô precisando de um rodo mesmo. Então, tinha esquecido de mostrar também esse que a gente pegou na compra. Agora, pra cá, olha. Tudo aqui. Lavamos todo o leite, ó. E aqui, refrigerantes. Os refrigerantes, alguns materiais de limpeza. Enfim, coloquei em cima do tapete pra escorrer. Pra não molhar o chão. E ainda também vou lavar, ó. Todos esses aqui. E mais esses também. Que ainda falta lavar. O restante já foi tudo lavado. Esse aqui eu já vou virar no pote. Olha esse açúcar aqui. E aí Tchau, tchau. 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 Agora sim, olha, aproveitei, dei uma limpeza no fogão, ó, ficou bem limpinho. Gente, usei esse aqui, ó, já vou deixar um pra cozinha, viu? Amei! Lavei esse aqui que a gente usou pra, é, limpando as coisas pra guardar, lavei ele e já usei aqui pra limpar o fogão, amei! Esse aqui, ó, eu já tinha achado ótimo, mas esse eu achei melhor ainda. Enquanto aqui é pequenininho, você usa, lava, fica limpinho, né? E ele aceita bem a lavagem, sabe? Você esfrega assim com sabãozinho, fica novo. Então, aprovado, vou deixar um já aqui na cozinha. E aqui, ó, olha isso, tudo limpinho, né? Agora é só deixar aqui secar e colocar na geladeira, né? A laranja, acho que só a laranja eu vou deixar aqui na fruteira. O resto eu vou guardar tudo na geladeira. Esses também ainda não estão secos, ó, vou deixar tudo pra cá escorrendo. E aqui, na dispensa, aqui, olha, ficou bem assim, tá vendo? É, massa de bolo, batata palha, macarrão, biscoito, olha, biscoito, biscoito, biscoito. Esse aqui já tava aqui, já tinha na dispensa. Pão, panetone, açúcar, arroz, sal, feijão, tá lá pra trás, pó de café, enfim, ó. Tudo não organizado, né? Tudo guardado, porque, olha, se for organizar, aí já não cabe. Lado de cá, olha, tá assim, ó, tem óleo, tá vendo? Acho que tem três litros de óleo ali, mas esse aqui que ainda tá cheio. É, creme de leite, tem leite condensado, milho verde, azeitona, palmito, enfim, ó. Tudo aqui, gente, graças a Deus, né? Dispensa cheia, como eu disse pra vocês, provavelmente, esse ano, eu não faço mais compras assim, não. Só ano que vem, se Deus quiser. E aqui, olha, a notinha, gente, olha, na hora que tava jogando álcool, espirrou. Aí, acabou que manchou tudo aqui o... os negócios dos valores, mas eu acho que dá pra ver. Ai, cadê, Rian? Não tô achando. Não tá de cabeça pra baixo, acho que é do lado de cá. É isso mesmo, ó, mil e dezoito e quarenta e seis centavos. Foi o valor da compra. Ah, tá, aqui também dá pra ver, ó. Não acustei pra achar, gente, que tá tudo manchado, né? Mas não foi barato, né? Óbvio. É, como a gente fala sempre, né? Barato não foi, porque, né? É um absurdo, um absurdo, né, gente? Apesar que hoje, ó, nós compramos carne, né? Então tem que levar tudo isso em conta. Apesar de não ter comprado arroz e nem açúcar, olha essas coisas. Nós compramos carne que tá pela hora da morte, né? Tá, assim, escandaloso o valor que a gente tá pagando no quilo de carne. Principalmente do quilo de carne, né? Porque tá tudo assim. Não sabemos onde vamos parar, né? Mas compramos também algumas supérfluas, digamos assim. Compramos o vinho, chocolate, chacotone, né? Coisa que normalmente eu não tenho o hábito de comprar, geralmente, né? Toda vez que eu vou, mas enfim, é aquilo que eu falo sempre, né? A gente trabalha em dias igual burro e temos o direito, sim, né? De de vez em quando sair um pouquinho do limite, comprar as coisinhas que a gente gosta e dar sempre, graças a Deus, por poder, né? Ter o nosso trabalho pra ganhar o nosso dinheiro pra comprar nossas coisinhas. Porque, olha, se Deus não tiver misericórdia, né? Não entrar um governante bom pra governar esse país, nós não sei onde nós vamos parar, não. Mas tá bom, né? Quase. Graças de Deus, vamos seguindo por aqui. Em frente. Música Tchau. 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 Bom, já levantei hoje por aqui daquele jeito, gente, olha, tô aproveitando, pegando as águas, jogando, olha, aproveitei aqui esse fogão, já mostrei pra vocês, né, ele tem esse vidro duplo. Aqui, olha, prendeu, prendeu aqui, olha, ó, tá vendo? Aí tem esse aqui, ó, vidro e mais esse, ó, aí as coisas caem aqui, escorrem, fica entre os dois vidros, prenda, fica tudo riscado aqui, assim, parecendo que tá com fogão, parece não, né, que tá sujo, porque se escorre as coisas e fica marcando, porque escorre entre um vidro e outro, então é uma meleca pra limpar, mas, Aproveitei que eu tô jogando água, olha, a cozinha tava bem suja, tá certo que a vassoura é nova, soltou também umas sujeirinhas, né, nem tudo é só do chão, mas tava bem suja, falei, ah, quer saber? Aproveitando, peguei o balde, assim, já esfreguei tudo, tá vendo? Com detergente, arredei a geladeira também, que tava muito suja atrás da geladeira, ó, esfreguei tudo pra cá, agora eu já vou pegar de novo o balde, vou trazer cheio, vou jogando aqui, ó, chaguar, e pronto, vai ficar uma cozinha limpinha, aproveitei pra arredar o fogão, arredar a geladeira, tô esfregando também, embaixo, assim, ó, dos armários, porque, querendo ou não, né, vai pegando pó com gordura, então, esfreguei tudo com a vassoura com detergente, agora sim, vou enxaguar aqui, vou aproveitar e jogar pra cá também, né, claro. Quando eu lavo a cozinha, eu já aproveito e jogo uma água aqui, ó, na varanda, pra ficar limpinho, o tempinho tá assim, ó, tá? Chove, para, chove, para, sabe? Aquele tempinho meio, mas não tá frio, tá? Gostoso, sabe? Bem fresquinho. Então, já levantei da cama, falei, quer saber? Bora pegar de jeito, porque se for dar trela pro dia, né, a gente já fica aquele dia, ó, de preguiça por aqui, então, nem de roupa ainda não troquei. Falei, eu vou direto pegar isso daqui, depois eu troco de roupa, tem que pegar na hora que dá o boom, sabe? Porque se ficar, é, esperando fazer isso, fazer aquilo, você vai e desiste, então, bora. E aí Eu não me lembro de tudo, eu não me lembro de tudo, eu não me lembro de tudo. Eu não me lembro de tudo, eu não me lembro de tudo, eu não me lembro de tudo. Eu não me lembro de tudo, eu não me lembro de tudo. Eu não me lembro de tudo, eu não me lembro de tudo, eu não me lembro de tudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri segunda aí abre o tempo assim você fala passou daí a pouco ó vem de novo mais um chuazão olha esse aqui massa aproveitei né que tá essa chuvarada ah lavei tudo para cá tá até escuro né porque o tempo tá assim acender a luz lavei tudo ainda vou ajeitar lá tirar um monte de coisa que não é de lá que eu coloquei para lavar aqui depois eu vou ajeitar aproveitei e lavei né a passadeira tá ali vou colocar de volta lá na cozinha tem umas coisinhas ali também que eu vou tirar aqui fui pôr ali só para aproveitar o fogo para poder lavar aqui depois eu tiro tudo de lá aí aproveitei joguei água tudo para cá também ó lavei tudo limpinho tá vendo nós poguei digamos assim e olha esse chão meu Deus amor amo demais agora vou colocar a passadeira aqui que ainda tem molhadinha passar o pano passar colocar a passadeira e ajeitar tudo ó porque as coisas ó aqui ainda tá vendo as que a gente comprou ó guardar tudo isso daquela ajeitadinha aqui na cozinha básica para poder fazer o almoço nossa nem pensei que eu fosse fazer metade disso aqui que eu já fiz mas é assim né a gente aproveita o bom e já sai fazendo tudo comecei de roupão que tava frio meio assim né meio preguiçoso agora tô morrendo de calor ai gente mas é assim mesmo né bora lá agora vou trocar de roupa vou me recompor para voltar aqui para a cozinha para ajeitar tudo para o almoço bom dia gente agora sim né de roupa trocada não é nem troquei de roupa antes de começar porque eu falei gente se eu ainda for trocar de roupa já dá aquele desânimo né então melhor pegar assim mesmo agora e dar um jeito porque não tava necessitado dessa água aqui sabe fazia dias que eu não jogava água aqui na cozinha nem na na varanda então já aproveitei que deu bom a chuva arada mas é como eu disse tá chovendo mas nem tá frio sabe tá uma temperatura gostosa agora já é guardei tudo aqui e as coisas que estavam para fora e vou é finalizar né esse vídeo com vocês por aqui espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado aqui com a gente né compra do mês guardando tudo organizando a nossa última compra do mês do mês do ano praticar é provavelmente né acho que agora compra assim mesmo só ano que vem se Deus quiser e nessa casa aqui a gente não vai mais provavelmente fazer compra do mês esse ano não talvez a gente vai comprar uma coisinha ou outra né para repor vai nada demais mas é isso é Deus abençoe muito né sempre a dispensa de vocês a vida de vocês muito obrigada sempre pelo carinho de vocês e no mais fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês sempre muito obrigada pelo carinho de vocês muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo